Sobre a economia, queria te perguntar, você acredita que a queda do Bahia ontem para a Série B, a queda do Vitória para a Série C prejudica um pouco a cidade de Salvador? Com certeza, muito ruim, torci muito pelo nosso Vitória e pelo nosso Bahia, para que isso não ocorresse. Isso é muito prejudicial, a cidade, em todas as áreas, em especial na área econômica. A gente sabe da importância do futebol na geração de emprego e renda, da alegria que traz para os milhares de torcedores. A gente lamenta, foi infelizmente um ano ruim para o nosso futebol e estou à disposição para ajudar tanto os dirigentes do Bahia como do Vitória nas medidas administrativas que tem que tomar para ajudar os times a retornarem para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, a gente lamenta e espera que nós tenhamos sabedoria, que Deus ilumine e que a gente possa superar esse momento de dificuldade que o futebol baiano está enfrentando.